Sejam todos mais uma vez bem-vindo, aqui nos encontramos semanalmente para o estudo e comentário às lições da Escola Sabatina, neste caso em particular estamos no terceiro trimestre de 2024 e estamos aqui estudando o livro de Marcos, que além do ótimo estudo que é, é também uma antecipação ou preparação, melhor dizendo, para o próximo trimestre em que vamos continuar a estudar também os Evangelhos. Hoje temos a lição número 7, que assinala mesmo o meio aqui do estudo e assim, sem demora, Francisco, vou fazer a oração desta vez para pedirmos a benção de Deus para o estudo de hoje. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por aquilo tudo que temos aprendido do livro de Marcos, os ensinamentos que o Senhor nos tem dado e aquilo que podemos perceber de tantas e tantas histórias que são aqui explanadas. Que o Senhor nos ajude também a entender agora as profundas lições que cada linha, às vezes, e cada palavra contém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Francisco. Nós hoje temos aqui a primeira parte, digamos que isto, a lição 7 e 8 tem o mesmo título, que é Ensinando discípulos, e nós hoje temos a primeira parte e, naturalmente, na próxima semana teremos a segunda parte. Eu não sei se viste bem os assuntos da lição desta semana, mas aqui o primeiro assunto começa a falar logo de visão, que nós podemos ver aqui a partir do capítulo 8 e do versículo 22, quando aparece alguém que não tinha, não tinha visão, e Jesus aparece em cena. Exatamente. Olha, vamos ler. Está aqui um pormenor bastante curioso. Então, a partir do versículo 22 diz assim, E chegou a Bete saída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse, e, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e, pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando-lhe os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu-o todos claramente, e mandou-o para a sua casa, dizendo, Nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Bom, aqui, temos outra vez a questão de Jesus pedir para guardar o cérebro, é um denominador comum, em todas as lições aparece isso. Temos a questão, aqui outro aspecto importante é, por que razão é que Jesus teve necessidade de lhe cuspir nos olhos? Por que razão? Não foi só com um toque. Então, Jesus fez curas à distância, Jesus ressuscitou mortos à distância. Por que razão? Houve necessidade de cuspir nos olhos. E, ao cuspir nos olhos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa, e o homem, é interessante que Jesus com certeza saberia o que ele via ou não via, imagino eu, mas, e o homem só vê vultos, não consegue seguir as toras, diz que é como se fossem árvores, e depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, fê-lo olhar para cima, e só a partir daí é que a visão ficou plenamente restaurada. Digamos, foi uma cura em duas etapas. Uma cura inicial que não foi total, foi uma cura parcial. Depois a pessoa teve que reconhecer que ainda não via o suficiente. E, então, Jesus vai outra vez atuar, vai mandá-lo olhar para cima, podia ter mandado olhar para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, neste caso mandou olhar para cima, e só depois disso é que o homem tem a cura assegurada, digamos assim. Sabes que há aqui um pormenor interessante, e que nós podemos pensar isto, tem muitos outros milagres que Jesus fez, parece que Jesus não vai e não resolve o problema logo à primeira. Já viste? Exato. Muitas vezes ele entra em diálogo, tem uma entrevista com a pessoa, pergunta alguma coisa aos outros que estão à volta, também, precisa de fazer um ato, tomar uma atitude, por vezes, um descrente poderia pensar que Jesus é limitado e está aqui a fazer por tentativas, o que não é o caso, como é evidente. Portanto, eu acredito aqui, Francisco, que ele naturalmente queria chamar a atenção para aquilo que estava a acontecer ali, e o que estava a acontecer ali era mesmo pelo poder que havia nele. Ele nunca deixava margem para dúvida, para as pessoas pensarem que havia ali alguma superstição, que havia ali algum poder oculto em algum objeto, em alguma cena, ou até na própria pessoa. Tinha que ficar claro e evidente que era a ação dele, e do espírito que estava com ele, com toda a certeza, que ali resolvia. E, mais uma vez, temos isto aqui. Então, quando ele cuspiu nos olhos daquele homem, não poderia ter resolvido logo completamente. Quer dizer, o homem ficou um pouco melhor, é verdade, não é? Porque ele não via e passou a vislumbrar alguma coisa. Mas isso, como disseste bem, não resolvia totalmente o problema dele. E o que acontece é que não apenas este que está aqui, mas muitos outros, também têm que tomar alguma ação. Também têm que dar uma resposta. E, neste diálogo aqui, foi o suficiente para este homem responder a Jesus. Porque ele poderia ter ido embora e ter dito, olha, não acredito em ti, és mais um charlatão que anda por aí com muitos outros, e eu desisto. Não foi nada disto que ele fez, foi exatamente o contrário. Ele confiou, ficou ali, até ser totalmente curado. E o caso de Jesus, mais uma vez, como também disseste, e bem, mais uma vez Jesus ter advertido para não fazer publicidade ao que tinha acontecido, não é? Sabes que uma das principais razões, aquela que acontecia em muitos casos, é porque Jesus sabia que isto iria, não por culpa dele, ou dos que estavam ali, ou do curado, mas isto iria suscitar os ánimos daqueles que queriam contrariar Jesus, dos escribas, dos fariseus. E, muitas vezes, era preferível que o milagre ficasse ali restrito e aqueles ali recebessem a bênção, do que viessem os escribas e os fariseus para lá desmerecer e destruir aquilo que Jesus tinha feito. Porque chegaria um momento, muito em breve, em que o próprio Jesus seria levantado e aí já não haveria segredo nenhum, já ficaria exposto diante de todos, não é? Exatamente. É interessante ver que Jesus era, é como diz a Bíblia, simples como uma pomba, mas por exemplo, como uma serpente, não é? E aqui, voltando aqui à visão do homem, isto parece, caso, parece também, para além de ser uma história real, verídica, não é? Acreditamos nisso. Também parece um bocado ser o que acontece com os discípulos. Nós vamos acompanhando os discípulos ao longo. Temos estado a acompanhar, ao longo das semanas, este estudo do Evangelho de Marcos e a visão dos discípulos também é progressiva. Também é progressiva. E, olha, aqui, logo no versículo 27, diz-se, a partir do versículo 27 do capítulo 8, que é onde estamos, estamos no 8, 8, 27, diz assim. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista e outros Elias e outros um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E Pedro foi taxativo e só por esta resposta tinha a visão plena, digamos assim. Mas lá está, outra vez a mesma coisa, no versículo 30, admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Outra vez, Jesus a pedir segredo. É, aqui um detalhe, Francisco, antes de avançares apenas e só, para eu comentar o versículo anterior, isto parece que nós estamos aqui radicalmente a mudar de contexto, porque existe ali um milagre e Jesus depois parece, aparentemente, tenta reivindicar-se diante dos discípulos. O que não era o caso. Mas se tu foses a reparar, o que é que nós temos? Nós temos uma história, aquela do cego, de alguém que tinha problemas de visão física. E passamos para uma história em que Jesus vai falar dos problemas da visão espiritual. E os discípulos reconhecem isso. Porquê? Porque ele, Cristo, perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? E eles, que o reconheciam, como nós vamos ver a seguir, lamentaram o facto de Israel não o reconhecer como o Messias. Muitos podiam acreditar que ele era um profeta, como Elias ou como João Batista, mas como o Messias já havia este peso na alma dos discípulos de que não estavam a aceitá-lo como tal. E depois Jesus vai fazer uma pergunta que me parece muito interessante, porque ele podia ter ficado por aqui e podia ter dito, olha, vamos deixar que os acontecimentos nos demonstrem e nos digam alguma coisa para vermos o que é que acontece. Mas ele depois vai dizer assim, e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Ou seja, ele estava a perguntar, e o povo? O que é que o povo diz? E depois vai ao detalhe. E vós? O que é que vós dizeis? E Pedro vai falar aqui, e Pedro vai falar em nome dos discípulos, porque desde o princípio ele crera que Jesus era justamente o Messias. Mas Pedro e os seus companheiros, eles não se desviaram da fidelidade contra este assunto. É verdade que eles não percebiam perfeitamente bem qual era a obra do Messias. É verdade, sabemos isso. Mas não deixaram de o reconhecer como Messias. E antes de surgirem as grandes provas para a sua fé, nomeadamente os últimos dias da vinda de Jesus, o Espírito Santo repousou ali sobre os discípulos neste momento, para eles terem a certeza de quem era aquele que estavam a seguir. Porque, repara, se eles não soubessem quem era aquele homem, aquele mestre que lhes ensinava, que os instruía, que os guiava, eles rapidamente se poderiam perder. Porque depois começavam a duvidar. E agora eu lanço a mesmo uma pergunta hoje. E até vou lançá-la de outra forma. Será que nós, Francisco, como Adventistas do sétimo dia, temos a certeza absoluta de quem é Jesus? Será que nós temos a certeza absoluta daquilo que ele fez? Daquilo que ele pede? E daquilo que ele exige da sua igreja hoje? E depois de ele perguntar isso sobre a igreja, ele vai perguntar a cada um de nós no particular. Será que nós respondemos e correspondemos verdadeiramente a esta pergunta? De quem é Jesus? Ou somos apenas... Olha, mais um joio, porque o joio também faz parte, também está lá junto. Mais um joio que é abanado com o vento e rapidamente se perceberá que não produz fruto, porque não sabe e não conhece verdadeiramente quem é a pessoa de Jesus. Olha, aqui, estes discípulos, no meio dos seus erros, eles sabiam. E no meio dos seus erros, eles sabiam quem era Jesus. E apesar das suas muitas falhas, foi isto que depois acabou por ajudá-los a se fortaleceram quando vieram as grandes e maiores dificuldades que estavam depois à sua frente. Exatamente. Olha, e saber quem é Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é Deus. Às vezes Jesus é pintado como um amingalhaço, ou como dizemos aqui na gíria portuguesa, um gajo porreiro. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes, aquele Jesus muito das igrejas evangélicas liberais, estás a ver... Quase um Salvador popstar, não é? Exatamente, um hípico. Um Jesus Cristo superstar, não é? É, é isso. Às vezes acontece, ou então cair no outro extremo, que é, sabes que o diabo quando não consegue segurar e empurra, que é um Jesus juiz pronto a continuar e... Ditador e totalitário. Ditador e totalitário. Mas... Nenhuma das duas propostas corresponde à realidade, logo por infelicidade. Exatamente. Ok, então... No versículo 31, Jesus começa, então, aqui a levantar um pouco do véu, a abrir-lhe os olhos, digamos assim. É uma forma de desabrir os olhos, diz assim. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. Isto aqui, Filipe, isto é uma abertura dos olhos total. Agora, resta saber é se eles estão ou não preparados para ouvir isto que acaba de ser dito, não é? Olha, já nas lições anteriores nós percebemos que quando Jesus dava uma ilustração tão simples e tão básica, como a semente cair à terra e frutificar, ou serem abafada pelos espinhos, ou cair nas pedras, até aí tinham dificuldades em perceber. Eu pergunto a mim próprio o que é que eles encaixaram logo à primeira quando Jesus disse que ele iria ser rejeitado, iria ser preso, não é? No fundo, morto e depois ressuscitaria. Por acaso gostaria de entrar na cabeça deles para saber o que é que pensaram logo. Porque diz o versículo 32 que Jesus falava isto abertamente, não é? Aqui já era de forma indiscutível que ele falava isto. Ou seja, abriu o jogo completamente, não é? E só que diz aqui também este versículo que tu acabaste de citar, o 32, que Pedro tomou à parte e começou a repreender-o. Olha só. Ou seja, nós é que repreendemos o próprio Deus. Que coisa espantosa. Mas, ó Filipe, nós fazemos isso cada vez que pomos em causa aquilo que a palavra inspirada vem a ela de onde viemos, ou que queremos relativizar, transpor para a nossa época aquilo que, achar que a realidade do tempo em que foi escrito não corresponde à realidade hoje em dia. No fundo estamos a chamar Jesus à parte e a repreender-o. Olha, sabes o que é que Pedro estava aqui a dizer? Pedro estava aqui a dizer rigorosamente o mesmo contexto de uma frase que nós ouvimos muito hoje, sabes qual é? Isso não é bem assim. É a frase que nós ouvimos. Isso não é bem assim. E depois esta frase é acompanhada por alguns acessórios, como por exemplo, isso era no tempo de Jesus. Olha, isso era no tempo de Ellen White, também é outra versão que nós temos, não é? Isso não se aplica agora. O mundo mudou. Olha outra, outra idêntica. A Igreja de Roma já não é o que era antigamente. Temos aqui depois vários acessórios. Sabes como é que Jesus respondeu a este tipo de repreensão que foi lançada contra ele? Versículo 33. Disse, olhou para os discípulos e disse a Pedro, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha, cá está Jesus mais uma vez numa frase a resolver aqui o problema. Este pensamento é um pensamento inspirado pelo inimigo de Deus. Quando nós começamos a colocar em causa aquilo que Deus disse, que foi aquilo que Pedro fez aqui, podemos ter a certeza que é um pensamento inspirado pelo inimigo de Deus. Quando é que isto aconteceu a primeira vez? Olha, quando aquela famosa serpente na árvore, foi assim que Deus disse? Será que é mesmo assim? Tal e qual o mesmo raciocínio? Jesus diz aqui uma coisa e Pedro diz, não, nada disso te vai acontecer. O que é que estás para aí a dizer? Pensamento inspirado por Satanás, contrariar aquilo que é a palavra de Deus. Mas voltando aqui um pouco atrás, há a questão de Pedro chamar Jesus à parte para o repreender, e mesmo após o ter reconhecido como o Cristo, significa que ele tinha a verdadeira noção que Jesus era o Messias, não tinha a noção que Jesus era Deus. E da obra que ele ia fazer. Exatamente, exatamente. E depois, no versículo 34, diz assim, a partir do 34, 8, 34, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma. Portanto, qualquer que, entre esta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Portanto, Jesus tem aqui um discurso duro. Muitas vezes pensa-se que o Deus do Velho Testamento era um Deus mais austero e pouco misericordioso, e que Jesus é só o amor do princípio ao fim. Claro que Jesus é só o amor do princípio ao fim. A questão é que, muitas vezes, a nossa noção de amor é um amor um pouco lamecha e não tanto o amor bíblico. E também acrescenta uma coisa, Francisco. Jesus é amor do princípio ao fim em todos os momentos, com toda a certeza. Mas ele é amor, nesses todos os momentos, na mesma medida em que é a justiça também. Exatamente. E nós gostamos muito do amor, mas quando é da justiça, parece que não dá jeito. Mas ele aqui já, neste versículo 38, E sabes como é que isto se materializa? Naquela frase que ele disse, afastai-vos de mim que não vos conheço, por exemplo. Exatamente. Sabes que há aqui aquele versículo muito famoso, 2 Timóteo 3, 12, que diz que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Portanto, não é uma coisa que busquemos, mas é uma consequência natural, e temos isso com dezenas e dezenas de exemplos ao longo da Sagrada Escritura. E eu faço aqui uma pergunta, Francisco. Esta questão de nós termos vergonha do Evangelho, o apóstolo dizia que não tinha vergonha do Evangelho, mas esta questão de nós termos, eu gostaria de perguntar, para a nossa reflexão pessoal, se nós não falhamos aqui nas coisas pequenas, quando nos perguntam porquê é que nós ao sábado não temos determinados comportamentos, não fazemos algumas coisas, porquê é que os nossos alunos, os nossos filhos, à sexta-feira à tarde, quando é o inverno, em que o pôr do sol é bastante mais cedo, porquê é que saem mais cedo da escola, enfim, essas coisas? Será que nós temos vergonha de dizer a razão? Será que nós arranjamos uma desculpa, e é uma desculpa muito fácil, que é apresentar um documento legal que a nossa Igreja entrega na escola, ou em qualquer lado, para nos dispensar? Isso é uma desculpa muito óbvia, mas não é testemunho grande coisa, fica muito escasso. Isso é uma forma de nós nos escandalizarmos. Quando nós temos alguém na nossa casa que não partilha da nossa fé, temos-o à vontade, ou em qualquer lado em que nós estijamos, temos-o à vontade para fazer uma oração antes da refeição, ou nos escandalizamos e temos vergonha? Há muitas maneiras de nós, nas coisinhas pequenas, praticarmos para aquilo que é o grande, que está à nossa frente, e o que eu deixo para a reflexão de cada um. Exato. Olha, vamos avançar. Temos aqui agora uma... Um acontecimento espantoso, não é? Um acontecimento espantoso, não é? Até agora é a partir do capítulo 9, versículo 1, diz assim, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Esta leitura, assim, só, podíamos pensar que Jesus haveria de voltar em poder e glória antes que o último discípulo morresse, não é? Mas o que é certo é que o ver o reino de Deus em poder foi visto logo de seguida, pelo menos o relato vem aí logo de seguida, que é o relato da transfiguração, que aqui sim é uma visão do reino de Deus. E sabes que há aqui uma outra leitura que podemos fazer, que é o quê? Aliás, há um excelente artigo de Tiago White sobre isto, em que os evangelhos apresentam dois reinos de Deus, o reino da graça e o reino da glória. O reino da glória, ele começará quando, da segunda volta de Jesus, portanto ainda não o temos. Mas o reino da graça, ele apareceu quando Jesus veio, porque ela era a manifestação pessoal do reino da graça. E olha, e aqueles que estavam lá, todos eles assistiram. Portanto, se nós quisermos fazer esta leitura, também podemos perceber desta forma. Agora, dizes e dizes bem, que de facto, houve ali uma grandíssima manifestação daquilo que é o reino de Deus, também da graça, e da futura glória, em que dois já estavam a participar. Exatamente. Então vamos ler. É 9.2. E seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, diz, mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É interessante que Pedro reconheceu-os, não é? Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu, com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz, dizia, este é o meu filho amado. E eu ouvi, e subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. Mais uma vez? Mais uma vez. Um segredo. E eles retiveram o caso entre si e perguntando-lhes aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Quero dizer que não tinham entendido aquela frase anterior que Jesus lhes tinha dito. Exatamente. E eles retiveram o caso entre si e interrogaram-lhe dizendo, porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Ou seja, mais uma vez, nota-se aqui ainda a visão dos discípulos estava como o cego na primeira fase da cura. Há aqui alguns detalhes que eu gostaria de destacar, Francisco, que é o quê? É que nós sabemos isto pela revelação. Isto, esta cena começou quando Jesus se achava humildemente curvado no solo em oração. E foi neste momento, foi num momento de súplica que o Pai entendeu por bem ter esta manifestação ali naquele momento. e ao cair a luz que veio do céu sobre ele, a divindade dele manifestou-se. Porque aquela divindade, a divindade dele acolheu bem aquela luz que subia, ou perdão, que descia do céu até à terra e Jesus apresentou-se ali com a divina majestade que também tinha. E porquê é que vieram aqueles dois? Olha, podia ter vindo o Enoque, por exemplo, também, não é? Mas porquê é que vieram estes dois? Moisés era um testemunho da vitória sobre a morte. Porque Moisés tinha morrido e apesar do inimigo ter ido lá reclamar o corpo dele porque ele tinha morrido, exatamente, um bocado e morrido, ele tinha vencido a morte porque o Senhor foi lá para ressuscitá-lo. Então Moisés representava aqueles que estarão mortos mas saíram dos sepulcros a quando a ressurreição dos justos. Elias não teve esta experiência. Elias... Ele foi levado para o céu. Exatamente, Elias foi levado para o céu e representa aqueles que serão trasladados vivos da terra por ocasião também da segunda vinda de Jesus. Então Jesus estava aqui a ser fortalecido. Estás a ver ali em Isaías 53 depois do relato dos sofrimentos de Cristo diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ok? Portanto, quando Jesus vir o resultado do seu trabalho de sacrifício ele ficará satisfeito. A presença de Moisés e de Elias nesta situação era uma antecipação, uma promessa daquilo que seria o resultado dos seus trabalhos, o resultado dos seus labores em favor da salvação da humanidade. não é? Agora, também também podemos também podemos comentar aqui algo muito interessante que é o que é. Quando Moisés estava aqui na terra olha, eu achei este detalhe estes dois detalhes também fantásticos. Quando Moisés esteve aqui na terra lembras-te de uma determinada ocasião em que Moisés viu o pecado do povo que era tão grande tão grande que ele fez a seguinte oração leva-me a mim mas salva-os e perdoa-os a eles. Está lá em Êxodo 33. Moisés estava a colocar-se numa posição de intercessor perante Deus em favor do povo. Não foi isto que Jesus veio aqui fazer também. Não foi tantas e tantas vezes aquilo que ele fez ali no monte. Por outro lado, lembras-te daquela experiência em que Elias alguns dizem até que ele sofreu uma depressão é um comentário moderno vamos aceitá-lo com algumas reservas mas Elias houve um momento em que ele ficou abandonado em que ele ficou sozinho em que parecia que mais ninguém estava disposto a fazer aquilo que ele estava a fazer em afrontar o pecado em afrontar a corrupção da casa da casa de Israel. Elias sabia o que era a solidão de espírito. Pergunto não era isso que Jesus ia também passar muito em breve? Então vieram dois homens tal e qual como Jesus que ele era homem também ali naquele local apesar da divindade se ter manifestado ele era homem vieram dois homens com experiências semelhantes aquelas que Jesus precisava passar aqui na terra. Olha, já reparaste Francisco que é isto muitas vezes que Jesus faz connosco coloca-nos em contacto com pessoas que têm experiências idênticas à nossa para nós as podermos fortalecer ou para nós sermos fortalecidos também por aquilo que os outros têm para nos contar. Olha, foi exatamente isto que aconteceu até com o próprio Jesus. E diz aqui o texto Francisco que os discípulos ficaram assombrados não é? Era uma boa razão para eles ficarem humilhados diante da grandeza daquela cena mas parece-me que logo a seguir a partir do versículo 30 eles não estavam muito preocupados com humilhação estavam mais preocupados em ser maior do que o outro. É que ainda estavam a pensar em termos políticos e não em termos religiosos diria eu. Olha, aqui vamos fazer um saldo então agora para o versículo 30 vamos passar para o 930 em que diz o seguinte e tendo partido dali caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse. Olá Francisco desculpa deixa-me interromper mas até para benefício de todos aqueles que nos ouvem eu falhei um detalhe importante aqui anteriormente é quando Jesus diz que Elias já veio não é? Ele estava-se a referir a João Batista que tinha sido o seu predecessor este é um detalhe importante que eu estava agora a olhar para o versículo e não queria deixar passar já tinha vindo já tinha sido cumprido o Elias antecessor da primeira vinda de Jesus e era isso que ele estava aqui a declarar e a confirmar mas agora sim dizes bem o versículo 30 caminharam para a Galileia e mais uma vez não queria que ninguém soubesse exatamente agora o 31 porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem se terá entregue nas mãos dos homens matá-lo a um e morto ele ressuscitará ao terceiro dia mais uma vez parece um referão que temos aqui ao longo destes textos que no fundo é Jesus a levantar o véu é Jesus a explicar a sua missão não Francisco tu que és professor vais entender isto melhor do que eu às vezes os alunos não entendem nada que nós temos que repetir muitas vezes não é? exatamente não vai ao primeiro é Jesus está aqui várias vezes a contar algo que eles tinham muita dificuldade a perceber 32 exatamente 32 mas eles não entendiam esta palavra e receavam o interrogado poderam claro que uma vez Pedro tinha chamado à parte e não tinha corrido bem e levou uma reprimenda que agora é melhor estar calado exatamente ou seja mas o problema não ficou resolvido é verdade isto que nos poderá fazer alguma impressão mas enfim foi o que aconteceu versículo 33 e chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes o que é que estavam discutindo entre vós pelo caminho provavelmente eles vinham ali numa grande discussão animada e Jesus perguntou-lhes mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior ou seja nós não nos revemos nisto quantas e quantas vezes não é? claro quando nós estamos preocupados em ser maior do que os outros já é suficientemente mau agora quando como era aqui neste caso nós estávamos na presença daquele que era o maior de todos e veio para se humilhar e para ser o menor era pior ainda exatamente a versículo 35 e ele sentando-se chamou os dois e disse-lhes se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o certo de todos ou seja temos que começar todos cá em baixo não é? e ele assentando e lançando a mão de um menino pô-lo no meio deles tomou-lhe nos seus braços e disse-lhes qualquer que receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe e qualquer que a mim me receber recebe não a mim mas o que me enviou e João lhe respondeu dizendo mestre vimos um em teu nome que expulsava demónios o qual não nos segue e nós lhe o proibimos porque não nos segue Jesus porém disse não o proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim porque quem não é contra nós é por nós porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome porque sois discípulos de Cristo em verdade vos digo que não perderá o seu galardão muita coisa muita coisa aqui muita coisa aqui Jesus explica-lhes a ideia que eu tenho e agora falo como professor a gente às vezes ensina uma coisa percebe que aquilo não ficou compreendido e então temos que andar para trás e ver onde é que eles deixavam de perceber andar umas aulas atrás e voltar a explicar a partir do momento em que se deixou de perceber e eu acho que é o que Jesus está aqui a fazer Jesus anda um pouco para trás dá-lhes aqui outra vez a parábola pega de um menino explica através do exemplo da criança exatamente a verdade que eles têm que entender para quê? para estarem preparados para entender a sua missão a sua morte a sua ressurreição o seu sacrifício porque no fundo essa era a verdade central que ainda nesta altura ainda não tinha sido apreendida é verdade e aqui quando eles tentavam ser o maior lembras-te daquela mãe que queria que um filho ficasse à direita e outro ficasse à esquerda não é? se nós às vezes soubéssemos Francisco fizéssemos ideia daquilo que dizemos ficávamos calados e este foi um desses casos até e Jesus vai aqui dizer se alguém quiser ser o primeiro olha será o derradeiro e o servo de todos lembras-te quando Samuel foi à casa de de Gessé para escolher um um rei humanamente o que é que disseram? olha está aqui o mais velho está aqui o primeiro não é? mas Deus tinha escolhido o último o contrário também é verdade lembras-te no tempo de esterem havia um que queria ser o maior de todos queria ser o preferido do rei e ele acabou por morrer enforcado e aquele que depois recebeu a honra foi aquele que ele queria humilhar isto isto acontece agora quando nós pensamos na luta por ser o maior basta fazer uma pergunta para nós termos as respostas todas quem é na Bíblia que foi o o grande arquiteto de querer ser maior do que aquilo que já era de querer ser igual ao próprio Deus o inimigo não é? e Deus vai colocar aqui uma criancinha e vai dizer olha para ocupar para ocupar um lugar elevado nós temos que ser pequeninos nós temos que ser menores nós temos que ser como uma criancinha e o mais infantil dos discípulos é aquele que vai ser o mais eficiente no trabalho deles porque não fica convencido da sua própria capacidade provérbios 15 33 tem um versículo ótimo neste contexto que diz diante da honra vai a humildade portanto quando não vai a humildade à frente não recebemos a honra e depois tem esse episódio que leste aí também em que Jesus vai dizer quem não é contra nós é por nós sabes que eu Francisco eu tenho eu tenho algumas divergências não pessoais mas teológicas como por exemplo nossos amigos evangélicos batistas presbiterianos até católicos também tenho algumas diferenças de opiniões que são críticas mesmo mas eu fico muito agradado e muito contente quando vejo estes amigos e irmãos cristãos que não partilham exatamente a mesma fé que eu mas também partilham da fé cristã a defenderem o cristianismo ainda algumas semanas atrás nós tivemos aqui um episódio tremendamente lamentável para dizer o mínimo que foi aquilo que aconteceu muito falado toda a gente deve se lembrar que aconteceu lá na abertura dos jogos olímpicos em que houve ali uma ridicularização da fé cristã e não foi só os adventistas que se levantaram para defender essa mesma fé cristã o que é que eles estão a fazer? neste caso particular estão a lutar ao nosso lado neste caso particular estão a defender a verdade ao nosso lado porque partilhamos essa mesma opinião essa mesma defesa da fé cristã e não é vontade de Deus que a nossa a nossa mente a nossa visão seja tão estreita tão estreita tão estreita ao ponto de pensar que apenas nós é que fazemos a obra de Deus não é imagina imagina o seguinte imagina um território tremendamente difícil de pregar o evangelho em que existe um grupo dos nossos amigos evangélicos guardadores do domingo que conseguem introduzir lá nas comunidades milhares de exemplares da bíblia o que é que vamos fazer Francisco? mandar descer fogo do céu para queimar essas pessoas e para queimar as bíblias ou vamos ficar felizes porque a palavra de Deus está a chegar a populações que de outra maneira não chegariam eu vou ficar com simpatia por esse por esse trabalho que é feito para que as pessoas tenham acesso à Sagrada Escritura eu sou exclusivista na mensagem específica que a minha igreja tem isso eu sou exclusivista mas não sou exclusivista na missão de levar o evangelho e de levar as verdades do cristianismo que eu não as partilho de todas é verdade embora da maioria sim da maioria sim mas não de todas mas não vou ficar exclusivista e sectário a esse ponto exatamente olha depois temos aqui um uma situação muito interessante outro escândalo não é? é um homem saudável no inferno tem este título eu gostaria repara eu agora não sei o autor escreveu um homem saudável no inferno eu acho que seria mais problemático se ele escrevesse um homem doente no céu aí seria bastante mais problemático mas olha que o texto fala disso eu ia fazer uma pergunta será que podemos comparar uma coisa com outra? agora vamos lá então olha vamos lá ler agora a partir do versículo 42 do capítulo 9 diz assim qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim melhor lhe fora que lhe pudessem ao pescoço uma moda táfona e que fosse lançado ao mar não podia ser mais meiguinho na sua no seu comentário não é? versículo 43 e se a tua mão te escandalizar corta é melhor melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga que já convém aqui salientar a palavra inferno aparece algumas vezes na bíblia e pode ser oriunda de três aliás três ou quatro palavras mas as mais frequentes são no velho testamento Sheol no novo testamento Hades que é a habitação dos mortos não é o caso aqui nesta aqui quando é traduzido por inferno a palavra é guiena guiena era a lixeira que havia nos arrabaldos de Israel onde eram colocados as carcaças dos animais era um fogo que estava constantemente aceso porque era alimentado era uma lixeira era alimentado pelo próprio o lixo que se ia ali colocando era uma incineradora de combustão lenta provavelmente porque eles não tinham aqueles penso que não tinham aqueles formos para incinerar como há agora para incinerar o lixo eu lembro-me quando era miúda havia uma lixeira também à entrada da vila onde eu nasci que também estava sempre a deitar fumo porque iam lá a ponto de fogo para aquilo ir ardendo o lixo que ia ali sendo despejado porque era recolhido das habitações das pessoas antigamente não havia os contentores do lixo como há agora cada um de nós punha o seu balde à porta e depois passava ao carro do lixo e despejava para o caminhão e depois do caminhão percorrer toda a vila então ia despejar na lixeira que também tinha sempre estava sempre a deitar fumo também que estava sendo deitar fumo que eles iam colocando ali fogo e aqui é a mesma coisa e Jesus faz a comparação à lixeira à guiena faz a comparação ao lago de fogo que a gente depois vai encontrar no apocalipse já lá no final do livro e depois aparece aqui onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga ora isto é uma citação do livro de Isaías quando nós lemos no livro de Isaías nos últimos versículos diz assim no capítulo 66 e eu vou ler a partir do versículo 22 diz o seguinte porque como os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer estarão diante da minha face diz o Senhor assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome e será que de uma lua nova a outra lua nova e de um sábado até ao outro virá toda a carne durar perante mim diz o Senhor portanto aqui está a descrever os remidos já na nova Jerusalém após todas as coisas terem acontecido e agora diz acaba isto li até ao versículo 23 o versículo 24 que é o último diz assim e sairão ou seja sairão lá da cidade e verão os corpos mortos dos homens que prevadicaram contra mim porque o seu bicho nunca se morrerá nunca morrerá nem o seu fogo se apacará e será um horror para toda a carne portanto aqui estamos a referir já justamente o lago de fogo que será de fora da cidade que será uma guiena uma lixeira que estará fora dos limites da cidade onde verão os corpos mortos dos homens que prevadicaram o profeta o profeta o profeta o profeta o malaquias no capítulo 4 diz que serão como cinzas debaixo dos vossos pés faz aqui uma descrição também semelhante e Jesus aqui vai usar justamente esta descrição de Isaías para chamar a atenção que é preferível entrar de feituoso no céu ou seja de termos que nos reduzir à nossa insignificância de cortar da nossa vida tudo o que for para cortar porque qualquer coisinha que nós tenhamos como adereço ao nosso corpo ou do nosso próprio corpo nos faça afastar o Deus será motivo para fazermos parte destes grupos dos homens que prevaricaram e que os remites verão os seus corpos fora da cidade e portanto isto é uma advertência selene que Jesus aqui faz e eu vou continuar a ler agora o versículo 45 e se o teu pé de escandalizar corta-o porque é melhor para ti entrares corcho na vida do que tendo dois pés e seres lançado no inferno na guiena no fogo nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga outra vez uma citação de Isaías o último versículo de Isaías e se o teu outro escandalizar lança-o fora porque é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que teres dois olhos e seres lançado no fogo do inferno outra vez a situação mais vale isto defeituoso para o céu do que chegares ótimo ao inferno chegares ótimo ao inferno e depois outra vez aqui o referão onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal bom é o sal mas se o sal se tornar insípido com o que tempereis tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros portanto temos aqui olha eu diria eu citava isto com um versículo do bíblio que é dura este discurso o que é que tu dizes? quem o poderá suportar então deixas-me endurecer mais um bocadinho já agora para nós prometemos que na próxima semana vamos ter mais meiguinhos um bocadinho está bem? este texto aqui também ensina que coisa terrível é provocar que uma alma se perca a maior bênção que nós podemos ter é contribuir e testemunhar para que alguém conheça o evangelho mas coisa terrível aos olhos de Deus é desviar alguém do evangelho seja lá de que de que forma de que forma for e quando alguém se escandaliza diante de Deus por nossa causa vai ser difícil essa pessoa ter uma uma culpa maior porquê? porque isso é rigorosamente fazer obra do diabo repara Francisco em última instância todas as pessoas se desviam de Deus por causa de Satanás em última instância é isto que acontece quando algum de nós desvia alguém por uma crítica por uma palavra que não devia propositada ou não intencional seja como for é uma coisa terrível porque estamos a desviar as pessoas de uma oportunidade de salvação e Deus tomará isso em conta se não houver um desvio um desvio de rumo mas a mensagem é muito clara a mensagem é que o nosso Deus ele é exposto tanto pelo bom testemunho que nós damos como pelo mal testemunho que nós damos uma coisa e outra pode acontecer e depois cabe a cada um de nós decidir aquilo que deve fazer e se porventura fizemos ou estamos a fazer mal em alguma coisa ainda hoje olha há esperança e há oportunidade de corrigirmos e de mudarmos o nosso comportamento nós vamos ficar por aqui quanto ao comentário da lição 7 voltamos a marcar encontro na próxima semana para o estudo a segunda parte deste estudo sobre ensinando os discípulos despedimos-nos de todos e desejamos as maiores bênçãos de Deus até mais